O sonho está no ar, o amor me faz cantar O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida no céu Essa festa é alegria, essa festa tem magia O sonho está no ar, o amor me faz cantar O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Então libera Então libera Então libera E não libera E não libera E não libera E não libera It's only better It's only better It's only better It's only better